E no dia seguinte, a noite da virada, ainda tinha gente celebrando o novo ano na Orla de Maceió. Quem não estava curando a ressaca, aproveitou para faturar. Ressaca para quem curtiu a virada? Deu para ver que não, né? A galera da praia tem a receita para espantar o cansaço. Muito banho, para não dar sono. Tem gove. Se quem está curtindo a praia não quis saber de soneca na primeira manhã de 2016, imagine para a turma que fatura uma graninha com as vendas. Está aqui desde que horas? Desde 5 horas da manhã. E quando? De ontem. De ontem. E você vai ficar aqui até que horas, rapaz? Até 6 horas. E aí, para dar continuidade a esse pique, faturando até mais tarde, Alisson, que é o dono da barraca, tem um troque. Enquanto uma turma de ajudantes fica descansando, ele e outro ajudante seguem dando continuidade às vendas e assim garantindo o faturamento. Alisson, como é que vocês fazem para aguentar esse pique, rapaz? Toma um energéticozinho só para aliviar mais o sonozinho e dá para terminar o dia. E enquanto muita gente está em casa dormindo, descansando ou se preparando para comer fora, na cozinha desse restaurante, a turma já está mandando ver para o primeiro almoço de 2016. E pensa que essa galera aqui quer saber de ressaca? A senhora mesmo aqui, estou vendo, está mandando ver aí nos preparativos. Curtiu o reveio ontem? Pouquinho. Pouquinho. Mas está renovada para hoje, né? Estou. Aqui desde que horas? 7 e meia. 7 e meia. Está cansada? Não. E se tiver, é bom criar coragem, viu? Daqui a pouco esse salão vazio vai estar cheio de gente faminta. A maioria dos estabelecimentos estão fechados no dia de hoje, então é bem lucrativo, vale a pena, compensa. E como a crise teimou em atravessar a virada, ressaca é luxo para o vendedor de salgado, amendoim, camarão. No fim das contas, a canseira pode até bater, mas todo mundo está feliz e o melhor, com grana no bolso, não é não? Opa, pagar as contas e depois só curtir, não é só lazer.